Fala, professor Caducarrilho aqui, direito tributário, limitações ao poder de tributar, princípios relacionados à segurança jurídica, falando em retroatividade, anterioridade do exercício financeiro, agora vamos falar e tratar sobre a anterioridade nonagesimal, as suas regras, as suas exceções, os seus preceitos julgados. O que acontece? Um rápido histórico aqui, não que o histórico seja importante, mas o que acontece? Originalmente a Constituição lá em 88 foi instituída, promulgada e dentro lá dela tinha um texto do artigo 195, parágrafo 6º, que já previa a situação do princípio da noventena ou também chamada de anterioridade nonagesimal, que é aquele que diz o seguinte, só pode cobrar depois de 90 dias. Então, enquanto o exercício financeiro ou a anterioridade anterior é assim, só pode cobrar no exercício seguinte, esse princípio diz, só pode cobrar daqui a 90 dias. Então, tinha lá no artigo 195, parágrafo 6º, essa previsão, mas apenas em relação a um tributo específico, que eram as contribuições sociais para a Seguridade Social. Veja bem, o artigo 195, parágrafo 6º, as contribuições sociais que tratam esse artigo, ou seja, para a Seguridade Social, só poderão ser exigidas decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que instituiu ou modificou. Então, só vamos atentar aqui o detalhe, que isso não é objeto de prova, mas é bom a gente saber que tem essas diferenças na nomenclatura, aqui é instituiu ou modificou, na Constituição é instituiu ou aumentou, então aqui é só modificou, lá na Constituição é também, aqui é modificou, na Constituição é aumentou. Não se lhes aplicando o artigo 130, 153b, ou seja, não se aplica a anterioridade para essas contribuições. E a época que só existia essa anterioridade no anagesimal, não existia a dos outros tributos, só existia essa, esse dispositivo ficou conhecido como anterioridade mitigada, porque assim, mitigada quer dizer diminuída, porque se eu tenho uma lei instituindo um tributo em junho, só pode cobrar no ano seguinte, quase 6 meses aí, enquanto essa aqui dizendo, não, no caso a contribuição social pode ser 90 dias, então daria menos, o que, e na prática nem simples acontece, né, porque se determinado tributo fosse em dezembro, enfim. Então, posteriormente, opa, foi da frente, percebeu-se que o Estado estava sempre a inovar na legislação tributária, em especial naquele referente aos impostos, coincidentemente no mês de dezembro. O que que está falando aqui? O seguinte, ora, então como só existia anterioridade de exercício financeiro, muitos entes públicos, prefeituras, Estados, até mesmo a União, faziam uma lei, e aí se fizesse essa lei, publicasse, promulgasse, entre em vigor, sei lá, dia 27 de dezembro. Ora, vamos respeitar o princípio da anterioridade assegurada ao contribuinte, né, não estou falando de contribuição social, estou falando de outros tributos. E aí, quatro dias depois, primeiro de janeiro, já podia ser cobrado, já podia ser exigido, se foi aumentado, se foi criado. Então, não era aplicável o princípio da não surpresa, porque acabava pegando surpresa, sim. E aí, para evitar isso, é que o constituinte, o poder derivado, resolveu colocar na Constituição, ora, vamos estender esse prazo, porque o exercício financeiro não foi suficiente para aplicar na prática a não surpresa. Vamos, além do exercício financeiro, colocar também 90 dias para frente do momento em que ele foi instituído. Acho que isso tudo está escrito aqui, vamos ler. Antes, esse problema foi promulgado a Emenda Constitucional 42 de 2003, que inseriu lá no artigo 153, a linha C, que é a que trata dos 90 dias, estendendo o princípio da anterioridade nonagesimal para os demais tributos. Por quê? Porque só tinha lá para a contribuição social, da Seguridade Social, agora, se aplicar todos os tributos. Dessa forma, mesmo que a lei fosse publicada no último dia do exercício anterior, digamos, 31 de dezembro, o tributo por meio dela instituído ou majorado, não mais poderia ser cobrado no primeiro dia do exercício subsequente, mas apenas 90 dias após a dita publicação. Em suma, foi reforçado o princípio da não surpresa e da segurança jurídica, na medida em que foi concedido ao contribuinte, prazo maior para se adequar ao aumento da carga tributária. Bom, tudo isso que eu já expliquei. O artigo 150, portanto, inciso 3, a linha C, diz o seguinte, é vedado aos entes da Federação, União, Estado, Justiça e Federal e Município, cobrar tributos quando? Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo. Observado na linha B. Então, esse observado exposto na linha B está dizendo que é o seguinte, cumulativo, tenho que respeitar ao mesmo tempo os dois princípios. Ok? Então, diz assim, ó, também é sem fundamento a distinção feita na nomenclatura da A, assim porque vai ter dozinador que vai discutir exatamente por causa da diferença na nomenclatura de que lá na contribuição social diz instituiu ou modificar, enquanto aqui o 153C diz instituiu ou majorar, aí algum doutrinador querendo ali trazer uma certa corrente, uma diferenciação daquilo que ele fala, vai dizer, olha, vamos chamar de dois princípios diferentes. O 153C, vamos chamar de noventena ou anterioridade mínima. O do 195, parágrafo sexto, vamos chamar de anterioridade nonagesimal ou mitigada. Professor, essa discussão doutrinária é importante? Não. A gente encontra em prova todos esses termos. Noventena, anterioridade nonagesimal, anterioridade mitigada, anterioridade mínima e por aí vai. Tudo isso caiu na prova dessa aqui que você está lidando. O importante é você saber que uma é só para, é específica para contribuição social, outra para todos os tributos. Então, não há justificativa para diferenciação de nomenclatura, uma vez que a regra extraída dos enunciados é exatamente a mesma, 90 dias depois, sendo que o seu alcance pode se modificar, tributo em geral e contribuição. Então, eu coloquei aqui esse detalhe também, as anterioridades anual, que é a que a gente viu no vídeo anterior, e a nonagesimal, que é a de 90 dias. Então, aqui, só pode cobrar 90 dias. E esse aqui só pode cobrar no exercício financeiro seguinte. Elas são aplicadas cumulativamente. Explicando, se uma determinada lei surge em junho, só posso cobrar no exercício seguinte, 1º de janeiro. Então, vai passar julho, agosto, setembro. 90 dias, respeitou? Tá, mas ainda não vai ser cobrado. Tem que esperar chegar 1º de janeiro. Ok, respeitou. Eu até tenho um exemplo no próximo slide, mas deixa eu mostrar aqui no dia do tempo. Se uma determinada lei é publicada em novembro, dia 15 de novembro, opa, chegou o dia 1º de janeiro, já posso cobrar? Teoricamente, já respeitou a anterioridade do exercício financeiro, mas não posso cobrar ainda, porque não passou 90 dias ainda. Eu tenho que esperar passar 90 dias, ponto. Esse será o ponto inicial. Elas são aplicadas cumulativamente, para que seja respeitado o princípio da não surpresa. Aí está o exemplo numérico. Imagina que uma lei seja de 10 de outubro de 2014, e crie um imposto Z. A lei criou o imposto Z. Sujeito, necessariamente, aos dois princípios. Ou seja, não estamos falando de um imposto que vai ter exceção. A gente já viu quais são as exceções da anterioridade, vamos ver as exceções da noventena. Embora pelo princípio da anterioridade, ele possa ser cobrado a partir de 1º de janeiro, pelo princípio da noventena, não. Porque a sua cobrança tem que respeitar 90 dias, que vai ocorrer só o 8 de janeiro de 2015. Então, cumulativamente respeitados os dois princípios, o imposto criado por lei, publicado dia 10 de outubro de 2014, só pode ser cobrado ou exigido a partir de 8 de janeiro de 2015, porque vai respeitar os dois princípios. A contagem do prazo tem como termo inicial a publicação da lei. Todavia, uma particularidade. A questão de quando se começa a contar o prazo, no caso de medida provisória, fica mais fácil analisar o assunto por etapas. É, porque no material teórico que você vai ler aí, tem a discussão antes da emenda constitucional 32, porque a emenda constitucional 32 de 2001 trouxe uma modificação na tramitação do processo legislativo da medida provisória. Bom, o que eu acho mais interessante é a gente aprender como que está hoje em dia. Ora, como que está hoje em dia que você aprende lá no direito constitucional? Medida provisória, feita lá pelo poder executivo, tem a validade de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Bom, e se eu tenho que respeitar o princípio da anterioridade do exercício financeiro e a anterioridade nonagesimal, dentro do primeiro prazo da medida provisória de 60 dias, eu não respeitei a noventena ainda, criando o tributo. Só vou respeitar dentro de 120 dias. Então, vamos ver o que está escrito aqui. O prazo de vigência das medidas provisórias foi alterado para 60 dias, prorrogado por mais 60, com um total de 120. E, claro, depois ela pode ser transformada em lei pelo poder legislativo. Mas, a partir de quando que eu posso cobrar o tributo instituído? Eu estou falando aqui de instituição ou uma afirmação de tributo por medida provisória. Eu não estou falando de outro assunto. Então, a partir de quando? Se eu tenho que respeitar os princípios da anterioridade do exercício financeiro e da anterioridade nonagesimal, ora, eu tenho que respeitar aqui também. Não se permitindo mais ao Presidente da República outras renovações sucessivas do conteúdo da medida. Sim, porque precisava de 30 mais 30 mais 30 mais 30. Nessa nova sistemática, o prazo conta-se a partir da publicação da medida provisória e o tributo instituído ou majorado poderá ser cobrado a partir do 90º dia de vigência. Então, o que acontece aqui? Você precisa entender isso. Medida provisória, ó, criou um tributo. Ok, pode criar? Pode. 60 dias. Posso cobrar já? Não, aí depois que passar 30 dias dessa prorrogação, eu completo os 90 dias. E se também respeitar a questão do exercício financeiro seguinte, aí eu posso cobrar e aí terei mais 30 dias para cobrar como medida provisória até que ela seja transformada em lei. Tem um outro detalhe aqui, uma outra observação, que diz o seguinte. Se a medida provisória for convertida em lei sem alterações substanciais, o prazo permanece sendo este e a cobrança continua normalmente. Caso a medida provisória seja relevantemente alterada, o prazo se reinicia com a publicação da lei, resultando do processo legislativo de conversão. Por fim, se a medida provisória for rejeitada, o tributo só será cobrado por 30 dias, no caso, né, dela ter valido por 120, após o transcurso de 90. Então, entendeu a observação aqui das três situações? Ora, uma medida provisória pode ser transformada em lei. Se ela foi transformada nos mesmos termos em que ela foi criada, beleza, o prazo contou do início da medida provisória, passou 90 dias, posso cobrar, virou lei nesse meio tempo e tal, posso cobrar o tributo a partir dos 90 dias. Se ela foi relativamente modificada, trazendo mais onerosidade ao contribuinte, aí não, aí começa a contar do momento em que ela virou lei. E se ela não virar lei e foi prorrogada, ela vigeu por um prazo de 120 dias, ela esteve em vigor por um prazo de 120 dias, e aí só pode ser cobrada a partir de 90 dias, vai valer ali por 30 dias cobrando o tributo. Basicamente isso. Então, e aí na hipótese em que a gente aprende lá na parte de medida provisória, em que a medida provisória não se transforma em lei, o Congresso Nacional tem 60 dias por meio de um decreto para regular as relações jurídicas decorrentes da medida provisória e casos de inércia de parlamento, as relações jurídicas surgidas na vigência da medida provisória, por ela, continuam regidas. Por último, não se pode esquecer que no caso de medida provisória, precisa analisar aquela questão das quais os princípios eram surpresos, o tributo nela previsto está submetido, ou seja, se ela deve observar o princípio da anterioridade, a noventena ou ambos. Sim, porque a gente está falando da possibilidade de criação, instituição ou majoração de tributo, considerando que se aplicará a eles a anterioridade do exercício financeiro e a nonagesimal, mas a gente viu que existem vários tributos que não se submetem a esses princípios, e aí eu sigo a regra dessa exceção. A regra da exceção, eu sigo o que vale em relação à exceção. Não se esqueça do cartilho de 62, parágrafo segundo, impõe que se a espécie tributária ou objeto de medida provisória for imposto, sua cobrança apenas ocorrerá no exercício seguinte à sua conversão em lei. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Provavelmente, não vai cair na prova um caso concreto explorando todos esses pormenores da medida provisória. O que pode cair em prova é cobrando cada um deles, o artigo 72, parágrafo segundo, cobrando a questão de que se pode ou não medida provisória criar tributo, e se pode, tem que respeitar o princípio da anterioridade ou não, e como que se dá isso, umas coisas assim mais pontuais e diretas. Olha, importantíssimo a gente saber quais são as exceções constitucionais ao princípio da noventena. Previsto no artigo 150, parágrafo 1 também, que diz assim, ó, a vedação do inciso 3c. O que é o inciso 3c? É o que fala que só pode cobrar 90 dias depois. Isso é uma vedação. Essa vedação não se aplica, ou seja, são exceções ao princípio da anterioridade e eu posso cobrar sem precisar respeitar os 90 dias. Quais tributos? Esses aqui, ó, 148, 1, 153, 1, 2, 3 e 5, 154, 2, Além disso, a questão da fixação da base de cálculo desses dois aqui. Então, quais são esses tributos elencados aqui que não precisam respeitar a noventena? Imposto de importação, imposto de exportação e o IOF, que são os impostos extrafiscais, né? A gente vai ver melhorzinho um pouquinho a justificativa para cada uma dessas exceções, né? O imposto de renda, que é esse aqui, ó, o inciso 3 do artigo 153, ou seja, o imposto de renda deve respeitar a anterioridade anual, mas não precisa respeitar os 90 dias. Então, uma legislação que mude, que aumente o imposto de renda, uma alíquota no dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, pode entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano seguinte. E veja que aqui não tem o IPI, que é exatamente o contrário. IPI tem que respeitar os 90 dias, mas não precisa respeitar a anterioridade anual. Então, o IPI aumentado ou criado, né? Já existe, mas se fosse criado, mas se fosse aumentado em março, não precisa esperar o ano seguinte para ser cobrado. Abril, maio, junho, 90 dias já pode ser cobrado. O imposto extraordinário de guerra e os empréstimos compulsórios decorrentes da despesa extraordinária, decorrente de guerra ou calamidade pública, também, por causa do seu caráter emergencial, instituiu a lei, já pode cobrar no dia seguinte. Então, exceção aos dois. E aqui, mais um detalhe, uma observação importante, que é a base de cálculo do IPTU e a base de cálculo do IPVA não precisam respeitar a anterioridade nonagesimal. Ou seja, precisam, sim, respeitar a anterioridade do exercício financeiro. Então, se eu aumentar a base de cálculo do IPTU, fizer uma lei que eu aumente a base de cálculo do IPVA no dia 30 de dezembro, pode ser cobrado no dia 1º de janeiro. Exatamente porque são esses dois tributos muito característicos e que são cobrados no dia 1º de janeiro. Geralmente, a gente considera o fato de gerador 1º de janeiro. E aí, tem a questão da inflação, a questão de que fica tudo, às vezes, para cima da hora. E aí, o poder legislativo, tanto das prefeituras quanto dos estados, acabam se atrasando, conseguindo só fazer essa lei, fazer ela sair no final de dezembro. Se tivesse que respeitar os 90 dias, ia só valer lá para março, indo para a gerador 1º de janeiro, ia complicar tudo. Então, para facilitar o seguinte, vamos fazer a atualização de base de cálculo, não é a atualização de valor monetário, sim, é aumento mesmo de base de cálculo do IPTU e do IPVA. Vamos. Respeita a anterioridade do exercício financeiro? Sim. Precisa respeitar os 90 dias? Não. E aí, está o quadrinho completo de todas as exceções. Eu tenho aqui os que não se sujeitam à anterioridade anual, os que não se sujeitam aos 90 dias, e os que não se sujeitam a nenhum dos dois, que seriam a interseção. Então, olha só. Aqui faltou também o imposto extraordinário de guerra. Não sou sujeito ao princípio da noventena. I, 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 E, Imposto de Renda e IOF. Imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório decorrente de guerra e calamidade pública, base de cálculo do IPVA e base de cálculo do IPTU. E nenhum dos dois, I, E, E, é só pegar a interseção. Aqui está nos dois, I, I, E, IR e IPI tem diferença, IOF, imposto extraordinário de guerra que está aqui, que está aqui. Ah, empréstimo compulsório, empréstimo compulsório. Aí está os dois aqui. Bom, interpretando melhor então cada uma das situações, a questão do IPI. Olha, essas exceções que a gente está vendo agora, elas ocorrem pelo caráter extrafiscal do imposto, né? IE é caráter extrafiscal, quero influenciar na balança comercial, na importação, proteger a economia nacional, a indústria nacional, enfim. Eu quero poder alterar o imposto de importação ou de exportação sem ter que respeitar isso tudo, esperar o ano que vem, esperar 90 dias. Então posso, faço uma lei e faço lá. O IPI, ele ainda é considerado um imposto extrafiscal porque ele influencia no comportamento econômico das indústrias. Apesar de ele ter uma arrecadação e é considerado a segunda maior arrecadação após o imposto de renda, ou seja, ele tem caráter fiscal também porque é arrecadatório, é importante a sua arrecadação, mas ele também tem o caráter extrafiscal de influenciar no comportamento, na economia. E então ele não se sujeita à anterioridade do exercício financeiro, mas se submete sim à noventena, diferente dos outros impostos fiscais. Nesse imposto do princípio da noventena, inclusive teve uma discussão, uma polêmica em 2011 em relação ao IPI. O Poder Executivo editou um decreto que aumentou a alíquota do IPI sobre carros e pode, ordenando que a majoração incidisse imediatamente, uma vez que estaria sujeita à anterioridade. seria a lei, ah sim, o que acontece? Pode alterar a alíquota do IPI por decreto, aumentando, pode. No entanto, o Poder Executivo argumentou, não, mas essa questão da anterioridade dos noventa dias do IPI é lei, não decreto. E claro, o entendimento do STF foi, a majoração do IPI é passível de ocorrer mediante ato do Poder Executivo, submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, sim. Então, mesmo a essa discussão, o IPI deve respeitar os noventa dias. No tocante ao imposto de renda, que é um imposto de caráter fiscal, fortemente arrecadatório, seria de supor que ele estaria sujeito também aos dois princípios, mas a gente vê que não, que ele apenas submete ao princípio da anterioridade do exercício. Já dei uma explicada por quê. E no que concerne aos impostos extraordinários de guerra e empréstimo compulsório, de guerra externa ou calamidade pública, a urgência da situação justifica a sua não submissão a nenhum dos dois princípios. Perfeito. Então, aqui eu estou explicando o porquê das exceções previstas ali no quadrinho. Já falei também sobre a base de cálculo do IPTU e IPVA, que diz o seguinte, a observação. A atualização da base de cálculo precisa ser feita próxima da data de cobrança do tributo para se evitar os efeitos corrosivos da inflação, que embora seja controlada no Brasil, ainda é um fator a ser considerado no cálculo do tributo. Então, eu trouxe o quadrinho com as exceções e trouxe essa explicação do porquê as exceções até fazem sentido e acontecem qual foi a opção do constituinte ao trazer essas exceções constitucionalmente previstas. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Te encerramos aqui essa aula. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.